Olá, comunidade Paz e Bem da Pós-TV 247, do canal do Sejus e dos nossos seguidores que estão por aí, você que está passando também, zapeando pelos canais do YouTube, é muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. Eu sou Carla Pavão e hoje nós estamos aqui com o Caminhos do Espiritismo. A proposta é o estudo da Revista Espírita, de março de 1859, e o tema é Fenômeno da Transfiguração. Conosco o Felipe Albani, vocês já conhecem, coordenador do Sejus também, e eu queria passar já a palavra para ele para a gente começar esse estudo. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, Carla. Mais uma vez, bom dia para todo mundo. Boa tarde e boa noite para quem não assistiu no momento da estreia. E também saudar a galera do Sejus, galera do canal Paz e Bem, galera que está aí zapeando, navegando e procurando ver um pouco mais sobre espiritualidade. E a gente está aqui para falar um pouquinho da Revista Espírita, o Laboratório de Allan Kardec. O pessoal do Laboratório já pensa logo em Pipeta, logo em Becker, tudo assim, meio química, né? Mas aqui estamos falando do Laboratório do Diálogo, que ele mantinha com todos os leitores e pessoas interessadas em doutrina espírita. Então, o que a gente pega? Aqui, escolhemos para hoje um texto chamado Fenômeno de Transfiguração da Revista Espírita, de março de 1859, em que Kardec pega a comunicação que ele recebe a partir de uma carta e daí ele destrincha a partir dos conhecimentos que ele detém. E é muito interessante porque ele pega qualquer coisa que acha que tenha uma base interessante para se analisar, para que a gente possa aprofundar e, é claro, estabelecer todos os critérios da doutrina espírita e desenvolver tudo o que ele podia trazer para a gente. E também recebe uma carta que, a princípio, é datada de setembro de 1857 e que recebe de um dos correspondentes de uma cidade chamada Santa Etienne. E na carta diz o seguinte, das mesas girantes passaram a poltrona que fala, depois um lápis fixado ao pé da poltrona e ela indicou a psicografia. Praticaram-na durante muito tempo, mais como uma distração do que como coisa séria. Por fim, a escrita designou uma das moças da casa e ordenou que lhe passassem as mãos sobre a cabeça, depois de fazê-la deitar-se. Ela adormeceu e quase imediatamente, depois de um certo número de experiências, transfigurou-se. É interessante pensar na transfiguração porque é um fenômeno que praticamente, quando a gente olha, especialmente quem conhece a Bíblia, lembra aquele fenômeno que Jesus muda de configuração do rosto dele. E, a bem da verdade, é um fenômeno que aconteceu em outras situações, especialmente quem pega livros como o de William Crookes e outros pesquisadores da época da história do Espiritismo, especialmente do século XIX para o século XX, que essas experiências eram mais evidentes e foram feitas diversas coisas, tratando menos, inclusive quase cobaias, vamos dizer assim, muito parecido hoje com o pessoal faz com os ratos do laboratório, mas com as devidas tentativas e pensamentos daquela época. E aí, continuando o que veio nessa carta. A moça tomava os traços, os avós e os gestos de parentes mortos, dos avós que jamais havia visto e de um irmão falecido há alguns meses. As transfigurações ocorriam sucessivamente na mesma sessão. Ela falava um dialeto que não é o da época que esse fenômeno aconteceu. E outra coisa, numa sessão onde havia tomado a aparência do irmão, vigoroso, até estressante com essa palavra folgazão, deu a essa jovem de 13 anos um rude aperto de mão, ou seja, não foi só uma transfiguração do rosto, mas também dos gestos. E continuando, há aproximadamente 18 meses a dois anos, o fenômeno se repete constantemente da mesma maneira, com a única diferença que agora se produz natural e espontaneamente sem posição de mãos. Ou seja, parece que ali, nesse fato de ter feito essa imposição de mãos, parece que despertou essa faculdade, ou seja, algo que a princípio estava ali adormecido e que isso permitiu que ela viesse a desenvolver essa faculdade mediúnica. Kardec ainda coloca, a partir dessa carta, que embora esse fenômeno seja bastante raro, a gente vê que dificilmente contamos médiums com essa capacidade, esse fenômeno não é excepcional, ou seja, não estamos diante de algo fora da lei da natureza, nem algo completamente descartado de possibilidade de acontecer com algum médium, ou seja, não estamos diante de uma coisa fora de qualquer lei. E sobre esse tema, Kardec pergunta a São Luís na sessão de A Sociedade Parisense de Estudos Espíritas no dia 25 de fevereiro desse mesmo ano, de 1859. Pergunta ao São Luís, o caso de transfiguração de que acabamos de falar é verdadeiro? E São Luís diz, sim, e continua. Nesse fenômeno existe um efeito material? E o São Luís responde, o fenômeno de transfiguração pode dar-se de modo material a tal ponto que suas diversas fases poderiam ser reproduzidas em fotografia. Ele até usa um nome antigo chamado daguerreotipia, mas é baixo para a gente entender que é possível, inclusive, acompanhar esse processo. E Kardec, como um grande curioso, perguntou, como se produz esse efeito? E o São Luís responde, a transfiguração, como entendês, não passa de uma modificação da aparência, uma mudança ou alteração dos contornos, que pode ser produzida pela ação do próprio espírito sobre o envoltório ou por uma influência exterior. O corpo, ou seja, isso aqui, essa coisa linda, só que não, que vocês estão vendo, nunca muda, mas por força da contração nervosa, refeche aparências diversas. E aí continua Kardec. Podem os espectadores serem enganados por essa falsa aparência? E o São Luís responde, pode também acontecer que o perispírito represente o papel que bem conheces. No caso citado, houve contração nervosa muito ampliada pela imaginação. E ainda acrescenta que esse fenômeno é muito raro. Ou seja, a princípio não seria uma ação do perispírito, que a gente já estudou em outros momentos aqui, mas seria essa contração nervosa que permitiria essa mudança de aparência. Mais à frente, Kardec pergunta, nos casos de transfiguração, é necessário que haja um desaparecimento do corpo real, de modo que os espectadores não vejam, senão o perispírito dá sob forma diferente, ou seja, como se houvesse um desaparecimento do corpo e o perispírito tomasse a frente e mudasse completamente a aparência. E o São Luís responde, não propriamente desaparecimento físico, mas oclusão, ou seja, essa, digamos assim, como se tivesse ficado debaixo de uma outra capa. Então é como se o perispírito tomasse essa frente e mudasse a aparência, mas o corpo físico estivesse ali. É como se colocasse uma capa, como a gente coloca a capa em vão de coisa, capa no bebedouro, capa na máquina de lavar, capa na televisão. Agora a gente usa muito isso, porque afinal é mais uma coisa para a gente limpar. Mas é mais ou menos isso que pode acontecer. Só que a capa apareceria do nada, digamos assim. Não a gente colocaria essa capa como a gente costuma colocar. E aí, continuando. No que acabamos de dizer, parece podermos concluir que no fenômeno de transfiguração pode haver dois efeitos. Primeiro, a alteração dos traços do corpo real por força da contração nervosa. E o segundo, a aparência variável do perispírito tornado visível. Então é essa explicação que Kardec conclui e que confirma o São Luís. E aí continua Kardec. Sobre a causa primeira, ou seja, aquilo que leva a acontecer esse fenômeno. O São Luís responde. a vontade do espírito. No caso, é interessante pensar que qual espírito seria, se é o do médium ou daqueles que viessem se aproximando. Mas muito provavelmente seria a vontade do próprio espírito do médium. Mas não deixa isso aqui muito claro. Mas continua. Todos os espíritos podem produzi-lo? E São Luís responde. Não. Os espíritos nem sempre podem fazer o que querem. Então, imagine se todos pudessem, né, Carla? Na meio mediúnica, que às vezes a gente tem que dar um... Senão eles tomam conta de tudo. Quer falar? Engraçado. Eu entendia que era a vontade do espírito, mas não do médium, do espírito mesmo. Que o médium seria só o meio, né? Mas pode ser que seja o seu entendimento. Mas eu, quando eu li, eu entendi o contrário de vocês, só para dizer que isso é possível, tá, gente? Cada um entende de um jeito e depois a gente tem que pensar a respeito. Então, convidamos vocês a lerem e pensarem conosco, deixarem nos comentários. É. Eu também, no início, também pensei nisso, Carla. Aí agora, olhando, e veio aqui intuitivamente, parece que também o médium, como a gente sabe, né, tem que permitir que isso aconteça. Então, acho que é por aí que a gente pode poder bem pensar. Aí, continuando, já caminhando para o final. Como explicar a força anormal dessa moça, transfigurada na pessoa de seu irmão? E a resposta do São Luiz é muito interessante. Não possui o espírito uma grande força? Aliás, é a do corpo em seu estado normal. E tem muito a ver com essa situação que muitas vezes a gente vê quando as pessoas estão meio falha de si, como a gente costuma dizer, muitas vezes ela adquire uma força que a gente não sabe de onde sai. Até de virar um carro, fazer coisas muito fortes. E aí a gente não sabe muito de onde vem. Na verdade, é essa força que está aí concentrada e que muitas vezes ela consegue fazer em situações um pouco diferentes daquilo que a gente possa imaginar. E aí, Kardec ainda comenta, se uma contração muscular pode modificar os traços fisionômicos, não será senão dentro de certos limites. Mas, certamente, se uma mocinha tomar a aparência de um velho, nenhum efeito fisiológico lhe faria criar barba. Então, devemos procurar uma causa em outro lugar. Recordando o quanto dissemos anteriormente a respeito do papel do perispírito em todos os fenômenos de aparição, mesmo de pessoas vivas, era de se compreender que aí está a chave do fenômeno de transfiguração. O efeito, desde que o perispírito pode isolar-se do corpo e pode se tornar visível por sua extrema sutileza, pode tomar diversas aparências. É uma coisa que a gente chama de sutileza, mas a gente chama hoje de plasticidade, ou seja, vai modificando o seu formato. Concebe-se sem dificuldade que assim se passe com uma pessoa transfigurada. O corpo continua o mesmo, só o perispírito mudou de aspecto. Quer comentar, Carla? Espera aí. Até eu mudar a galeria aqui, eu demoro um pouco. Não, essa coisa da plasticidade aí, o Kardec já vem falando há algum tempo, a única coisa que, normalmente em mediúnica, que a gente vê muitos espíritos explicando, porque eles se apresentam de uma forma e não de outra. Então, assim, a gente faz a mediúnica do Sejus, o Felipe também é membro da mediúnica do Sejus, e tem muitos casos de pretos velhos, enfim, de uma infinidade de espíritos que se apresentam conforme a encarnação que eles acreditam que tiveram maior aprendizado, que é mais útil para aquele momento. Então, isso é importante sempre a gente lembrar quando está falando de espiritismo, que nem sempre a gente vai ver o espírito como gostaria, né? É verdade, né? E mesmo assim, eu acho, Espera aí, você está sem som. É, alguém resolviu ligar aqui no telefone, né? Graças a Deus, eu já despachei. Ligar em outro momento, tem mais o que fazer. Mas, de qualquer forma, a gente tem essa questão, porque eu acho que quem tem evidência consegue perceber melhor determinadas coisas que outras pessoas que não têm. Eu, por exemplo, não tenho. Então, para mim, muitas vezes eu só vou perceber o que está sendo falado a partir do pensamento que me chega. E nem sempre é fácil. Mas é interessante ver esses casos de transfiguração para a gente entender que tem coisas que vão além e que, de certa forma, confirma o que muitas vezes a gente vê em textos antigos, como eu citei da questão da Bíblia. E que Kardec depois vai trazer isso no livro A Gênese, que a gente já estudou aqui também no Paz e Bem, em que ele aborda esses fenômenos exatamente para mostrar o que é possível e que, na visão dele, ele trata como algo que pode ser metafórico ou simbólico, ou seja, algo que veio por outros motivos que também estão ali, que não seja propriamente apenas um fenômeno, como antigamente a gente poderia chamar de miraculoso ou milagroso, mas que hoje a gente tem outra definição, pelo menos dentro da visão do Espiritismo. Isso não diminui em nenhuma forma de crença, muito pelo contrário. Eu acredito que aí entra aquela questão. A gente entende que essa coisa é real, porém é algo que está disponível para outras pessoas, para outros médiuns, e que é natural que isso aconteça. Se acontecer contigo, não se assuste. Então essa é a situação que a gente tenta trazer para vocês. Se você vir também que acontece com alguém, também não se assuste, isso é natural. Só o que não é natural são aquelas coisas de filme de terror, porque aí filme de terror é fantasia da cabeça do autor e de quem gosta de levar um susto, que gosta de adrenalina. Eu, pelo menos, não gosto desse tipo de filme. Eu também não gosto. Nunca assisti filme de terror. Eu pretendo continuar assim. Tô com respeito a quem produz, mas não é comigo. Bom, vamos lá. Terminamos esse item? Terminamos? Eu acho que tem, sim. os outros, temos outros textos, mas eu fico com medo de a gente ficar muito tempo. Não, não. Vamos encerrar isso aqui por aqui. A gente continua em outros programas, então. Então, lembrando para vocês que nos viram, por favor, se inscrevam nos canais, no Paz e Bem, na Pós TV 247, no canal do Sejus. Compartilhem e deixem os seus likes, os seus comentários. Isso é muito importante para subir no algoritmo. Se vocês puderem ajudar a distribuir esse conteúdo, nós agradecemos. Um beijo grande. Obrigada, Felipe. Um forte abraço para todo mundo. Um beijo enorme. No coração de cada um de vocês. E até a próxima. Paz e bem sempre.